E o combate ao crime organizado aqui no município de Cacoal não para, a Polícia Militar fechou mais uma boca de fumo na tarde de ontem. Vamos conversar aqui com o Major Matos. Major, como é que foi esse trabalho, o local já vinha sendo monitorado, receberam informações, como é que foi esse trabalho para o fechamento dessa boca de fumo? Exatamente, já há algum tempo, a Polícia Militar, através do seu serviço de inteligência, em conjunto com a Polícia Civil, está fazendo o levantamento desse ponto de droga, que é apontado como o Emerson Belo, que foi o conduzido, era atribuído a essa pessoa o crime de tráfico de drogas. Já foi observado pelas equipes, já, por algum tempo, a grande movimentação de usuários naquela localidade, bem como de outros meios de informação que davam conta que eles estavam cometendo o crime de tráfico de drogas. Nessa data foi cumprido o mandado de busca e apreensão em sua residência, lá na rua Lourival Martins, no bairro Teixeirão. Chegando ao local estava o infrator, nesta casa, mais os seus três filhos, e durante o procedimento de busca, foi verificado dentro da geladeira e foi verificado também em um armário a quantidade de aproximadamente 200 gramas de substância que aparenta ser maconha. Também foi encontrado 15 reais em dinheiro, foi encontrado papel filme, que pode ser utilizado para embalar essa droga para a venda final, celular e outros objetos que podem ser provenientes do crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia, juntamente com todos os objetos do crime, entregues para o delegado e as investigações ainda continuam para caracterizar este crime. Interessante que no local ainda foram encontrados três gaiolas, com um periquito e dois curiosos, que estavam até então de maneira irregular. Pode ser também que a eles se atribua o crime ambiental. Então, tudo foi entregue e tudo será investigado ainda para chegar a uma conclusão final de todos esses fatos. Além ainda de uma ocorrência de violência doméstica que constava também para esta pessoa, que já havia há algum tempo sido registrada. Então, foi mais um brilhante trabalho do Serviço de Inteligência, também da Polícia Civil, e mais uma vez nós conseguimos obter êxito no combate ao tráfico de drogas aqui na cidade. Importante, Major, que isso serve como uma resposta à sociedade também, porque querendo ou não, esses crimes de tráfico de drogas acabam prejudicando também aquela população que mora ali nas localidades, a bagunça também é grande, porque é um entra e sai de usuários de drogas, e a Polícia Militar sempre dando uma resposta que não será admitido esse tipo de crime aqui no município. Positivo. O combate às drogas, ele deve ser levado como prioridade máxima na segurança pública. Ele causa, igual o senhor falou mesmo, uma grande movimentação de pessoas, mas, principalmente, os crimes contra o patrimônio, furtos, roubos e até mesmo contra a vida, que são os homicídios, como nós temos visto acontecer também aqui na cidade. A grande maioria deles, a causa é o consumo de drogas. Então, as drogas, são vários crimes que circulam esse crime, que tira a paz da sociedade, e nós temos, sim, que ter ela como prioridade para o combate, e só assim nós conseguiremos trazer a paz para a nossa sociedade.